Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Conexão Roleplay agora o vídeo está indo para vocês às 7h45, 8h30, meia-noite, meia-dia, 7h77, 14h, então demorou? Então deve ser um horário desse aí, então vambora hein. É o seguinte, eu ia mostrar para vocês o restante lá da fazenda, tá ligado? Ai me quebra trator, não, 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 veio com essa não, foi você que bateu, mas eu que bati, mas estava parado. É o seguinte, o cara está vindo atrás de mim mesmo, eu ia gravar lá, só que está dando um probleminha, eu estava no trator, ele falava que eu não estava no trator, então já reportei de mim, provavelmente no próximo vídeo eu já vou mostrar o restante lá para vocês, é bem provável que eu vá ficar lá com a fazenda, então, né, eu tenho que decidir se eu vou fazer vídeo ou live, o que vocês acham? Deixa aí, vídeo ou live, já no início, o que vocês querem dessa fazenda? Porque eu já estou fazendo vídeo da outra fazenda lá, né mano, então não faz sentido fazer duas, eu não acho, deixa aí. O que eu vou fazer hoje? Já que eu vou ficar com a fazenda, eu não posso ficar com esse carro, tá ligado? Esse carro aqui, ele já está, né, é de cidade, tá ligado? Então o que eu vou pensando? Então eu vou vender ele em torno de uns 30 mil, 25, 30 mil, porque foi o que eu gastei com ele, não é isso que ele custa na loja, mas eu já tunei ele, já troquei rodas, já botei um monte de coisa, eu acho que a gente vai achar um comprador, mano, e depois que eu vender ele por esse valor, eu vou ficar com o torno de uns 35 mil, eu compro um outro carro, que chega mais, né, fica mais com a cara da fazenda, e aí, o que eu estou pensando? Compra e equipa ele, tá ligado? Dá uma tunada nele, faz uma coisa diferente nele, pra gente poder ficar com ele lá na fazenda. Eu vou ali na praça, porque é onde tem 49 mil pessoas, normalmente, então ali fica mais fácil eu chegar e tentar vender, caso alguém queira comprar, tudo bem, se não tiver, eu vou anunciar. Esse aqui é um vertigo, tá ligado? É um vertigo, todo tomado, então eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil de vender ele, mano. Vou chegar aqui na pracinha aqui, nossa, dá umas travadinhas, por quê, mano? Vou chegar aqui na praça aqui, cadê? Um segundinho, vamos tentar vender esse carrinho, 35 pilinha, milagre, se não tiver ninguém ali, hein? O milagre aconteceu, tranquilamente, mas eu vou encostar o meu ali, ó, tem um cara aqui já, vai pro cara colecionador, se o cara for colecionador, vai ser esse cara mesmo, já vou encostar aqui, ó, chamar o carrinho aqui, tranquilamente. Mano, o cara chegou aí, eu já vou já uma conferência pra esse mano aí, velho. Fala aí, irmão, tranquilo? Fala aí, meu truta, suavidade? Tranquilo, tô vendo que tu curte os carros diferenciados, né, tá ligado? Aí, eu tô vendendo esse carrão aqui, mano. Ah, curti, né? Tô vendendo esse carrão aqui, tá? Tá finão, coleção? Acabei de comprar esse carro aqui, mano, montei ele inteiro, pô. Tô sem um... Ah, pode crer, pode crer, mano. Belo carro esse aqui, mano. Tô até devendo as... Tô até devendo as parcelas dele aí, pô. Pode crer, é um chipala, é isso o nome do carro, ou é o que que é? Como é que é o nome desse carro? Não, pô, é a marca da... das peças que eu usei nele aí, sabe? Ah, pode crer, qual que é o nome desse carro aqui? Não sabe, pô. Esse aqui? Esse aqui é o... aquele Supra, conhece? Ah, o Supra, pode crer, cara, é o motorzão desse carro, mano. Esse aqui tem... Esse aqui teve uma participação no filme, no filme famoso aí, pô. Qual que é o filme famoso? Se você conhece, mais veloz, mais curioso. Ah, pode crer, eu tô lembrado, agora sim, mano. Tu é mecânico, mano? Eu sou, mano. Quanto é que você cabra pra dar uma limpada aqui no carro, mano? Só pra dar uma limpada, só. É que eu tô querendo vender, tá ligado? Tá cheio de terra. Ah, esse nem foi humilde, hein, mano. Aí eu gostei, velho. É que na real, o que é que eu tô fazendo aqui, mano? É que eu comprei, eu vou comprar uma fazenda ali no interior, e aí eu não posso ficar andando com esse carro lá, só vai estragar. Aí... Quanto hectare tem essa fazenda aí? Então, eu fui em 48 mil hectares, cara. E eu vou... Tá, rapaz? Eu vou tá abrindo emprego também, daqui a um tempo, tá ligado? Com o pessoal. Então, tava querendo vender esse carro aqui pra mim comprar um carro que faça sentido lá na minha fazenda, mano. Porque senão, isso aqui vai ficar todo sujo, mano. Eu aconselho bastante a rapaziada que tá querendo vender carro assim, de vez em quando rola um leilão aí na cidade. Não sei se você já chegou a participar. Não, não cheguei a participar. Mas você sabe quando é que vai ter esse leilão? Cara, geralmente é de fim mais pro final de semana, tá ligado? Tem que aí que eu falar com o prefeito da cidade é tentar organizar, pegar uns carros pra fazer um leilão aí, né? Dá pra nós mesmos fazer um leilão, tá ligado? Rapaziada cola. E esses... Rapaziada compra carro lá, mano. Já vi muito carro ser vendido lá. Entendi, mano. Mas o negócio é que eu tava querendo vender logo, tá ligado? Isso aí vai demorar um pouquinho, velho. Ah, sei. Acho que não é tão difícil nesse carro, mano. Esse carro tá bonito, cara. Tá ligado? A equipe... A equipe ele pra caramba, velho. Gastei uma grana nele, velho. Qual que é a sua avaliação no valor desse carro aqui? O que você acha que eu posso cobrar? Já que você é mecânico. Quanto... Quanto que ele... Que você pagou ele lá na... 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 Na concessionária? Rapaz, se eu não me engano, eu paguei foi... Foi uns 18, se eu não me engano. 18? Mas os tunagens, pô? Acho que... Então, é. Eu gastei muito com ele, com essa tunagem. É que, cara, eu vou te falar a real, mano. Nossa, essas tunagens é foda que você conseguiu uma grana em cima, tá ligado? Mas acho que tu consegue aí. Se tu pedir uns 25 mil nele, você consegue fácil. 25, né? Eu tava nessa faixa aí também, 25 a 30. Acho que 25, acho que eu consigo, né? Eu botei até dois... Eu botei dois câmeros de... Bota bonitão, mano. Aqui atrás, ó. Diferenciado, tá ligado? Tô vendo, né? Tem bastante personalização, pô. Rodão, pá, da hora. Esse motor diferenciado aqui, pra fora, aqui, ó. Você vigia a linha aí, bichinho, corre, mano. Botei dois retrovisores aí na frente aí, ó, do capô. Pô, maneiraço mesmo, mano. Eu acho que... Aquela parada... Aquele aplicativo OLX, tem na Google Play, mano? Eu vou ter que baixar no meu celular, velho. Tem, tem. Lá no... Aqui tem, pô. Baixa ele aí, aí tu anuncia também ajuda bastante, mano. Nossa, ele vem com... É que meu celular acabei de comprar, ele vem com papel de parede todo branco, ó. Não entendi nada, calma aí. É, acho que tem um... Tem uns papéis de parede diferenciado aí, mano. Sim, assim, eu botei aqui, eu vou que tem uma água aqui infinita aqui. Toma, esse aí é maneiro, pô. Aí tu baixa aí o aplicativo OLX aí e tira umas fotos bonitas dele, mano, e anuncia, pô. A rapaziada comprou bastante carro por lá também. Não, mas já anunciei pelo celular, tá ligado? Anunciei pelo celularzinho aqui. Também me dá de boa. Agora que... Agora que tá limpinho, pô, rapaziada vai ver e vai gostar. Sim, sim, mano. Só tem uma rinuzinha aqui, ó. Isso aqui... A pinturinha de leve, velho, já resume. É, ué. Agora vai ser difícil é chegar um comprador, mano. Como é que eu faço pra ter esse dinheiro rápido, cara? Esses caras de oficina não compram carro não, né, mano? Tipo, mecânico. Não compra, mano. Bom, só se tu colar lá, assim, os caras tiverem interesse no carro, mano. Se os caras gostarem do carro, acharem o carro bonito. Tem uns mecânicos lá, quer colar lá pra ver se os caras têm interesse? Bora lá, bora lá. Não tem nada mesmo, ah, não checaram. É que eu tô querendo um rápido essa parada. Vamos lá, vamos ver se vai dar ou não vai dar, mano. Se der, deu. Se não der, não deu, tio. Oficina ali na frente, ali, tranquilidade. Aí, vamos chegar aqui na oficina dos caras. Vamos ver se vai ter alguém aqui trampando, né, mano. Já tem um cara ali, já, tio. Um cara ali em pé, tranquilamente. Agora tem cara de mecânico mesmo esse cara, tio. Fala aí, meu parceiro Ritz. Tá interessado em comprar um carro não? Esse cara aí, ó. Tá querendo vender esse carro aí, mano. O carro tá novo, mano. Como que é seu nome, não, amigo? Nem perguntei, mano. Não é toalhão, irmão. Desculpa aí. Qual que é seu nome também? Ah, tô querendo vender esse carro aí, mano. Oi? Qual que é seu nome? Não é, Victor. Ah, pode crer, Victor. Então, irmão, eu tô querendo vender esse carro aí. O cara falou aí que tem alguns mecânicos que compram um carro aí também, mano. Se quiser dar uma olhadinha aí. Tá afim, não? Tá pedindo quanto, né, Victor? Então, cara, a parada é a seguinte, eu não sei... Eu pedi pra ele dar uma verificada no carro pra ver quanto tava o valor. Ele falou que em média uns 25, velho. 25 que eu já equipei ele todo, né? Aí chegou mais um aí, ó. Pra avaliar assim, acho que vai uns 25. Ah, é maneirinho, né? Que carro é esse? Pô, é o mecânico. É o mecânico. Abre o capô dele pra os caras dar uma olhada lá. Pô, os caras é mecânico, os caras vão entender. É, pode dar uma olhada aí, mano. É que eu tava querendo desfazer dele, tá ligado? Talvez vocês podem comprar e depois revender. Não sei. Mas qual que você tá pedindo nesse carro? Então, eu pedi seu amigo aqui, o mecânico, pra dar uma olhada. Ele falou que uns 25, mano. Eu falei que uns 25 mil vale. Por causa da tonagem. Não tem um pago nele. Já tá todo tonado. E pelo que eu gastei, eu gastei até mais do que isso. E eu... É, não, gasta sim. Mas sempre assim, né, velho? Todo acessório que você põe no carro só serve pra você. Quando você vai vender, é uma bosta, mano. Não agrega nada. É que na real eu vou fazer uma compra ali no interior. Aí eu vou ter que trocar de carro por causa disso. Esse cara aqui, ó. Entendi. Esse cara aqui é rico, pô. É de Portugal esse cara aqui. É, o Portuga que gosta de comprar uns carros. Ele compra carro. Aí, Portuga. Ele compra carro. Ele tá vendendo esse carro aí barato, Portuga. O carrinho tá todo equipado aí. O Portuga que é a porra da minha caminhonete, velho. Eu não vou vender minha caminhonete nem fudendo. Caminhonetezinho, né, mano? O que é o senhor que eu tô vendendo por esse carro aí? Então, o mecânico aí avaliou em 25. É que eu tô querendo vender aí porque, né, a gente tá querendo trocar um carrinho aí porque eu vou pro interior. Aí esse carro lá vai meio que vai estragar por causa desse motor de fora. Tem que ser um... Tem que ser um off-road, né? Exatamente. Faça o favor de levantar aqui o... O capô aqui. Só queria dar uma verificada aí. Gosto dos motoristas. Deixa eu ver aqui. Abriu o motor. Motorzão tá em dia aí, ó. Caralho, velho. Caralho, bonito, hein? Tem um moço V8 pelos vistos. É V8? Caralho, bicho, deve ser bruto, hein? Esse aqui é daqueles que empinhando? Esse aí é daqueles que empinhando, bicho é bruto, rapaz. Caralho, bicho é bruto, então. Torrei uma grana, tá ligado? Torrei foi uma grana nesse carro. Quanto que ele dá na estrada, Torre? Na estrada dá em torno de uns 180. 190, por ali. É que esse carro é mais parrancada, né? Ele não é pra velocidade final. É, exatamente. Não é igual aquele ali de trás, ali. É no 160, por aí. No 180 já é bastante bom pro carro que é. Sim. E pelo valor dele. Opa, eu sei. Eu tô interessado em comprar, sim. Então, pelo valor, tá... 25, irmão. 25. Aí você vai querer comprar aí, ô, Portuga? Eu sou fichado, eu vou comprar esse carro aí. Sim, sim. Aí sim, Portuga. Caramba, aí sim, Portuga. Aí... Aí foi vantagem. Aí falou um comendo dinheiro, filho. Aí sim. Fala aí, irmão. Deixa eu pegar a chave daí de direção aqui. Quanto é que cobra pra tunar aquele carro ali no máximo? Não queria falar não, o homem vai te pagar até 1.000 euros, hein? 1.000 euros no máximo. Aí sim, deixa eu fechar o caputo também. 1.000 euros? É. Tem 18.000 euros aqui na mão, à vista. Vê se tem uma coisa no porta-mala, acho que não tem nada. Daí, presta a chave aí. Então vem ver, né? Tirei todas as suas papeladas ali de dentro. Você tem... Ah, é. Aqui é porque aceita celular também, né, irmão. Calma aí, só um segundo. Vé, mano. Cadê a parada, tio? A chave aqui, mano. Minha cara, eu não sabia, velho. Entender. Aí, irmão. Ó, belo carro, hein? Belo carrinho aí que você comprou. É nóis, irmão. Fala-se um bom uso dele aí, velho. E agora eu vou ter que ali... Vou ter que ali na agência estar comprando outro carrinho pra não ficar a pé, né? E vou ter que trazer aqui também pra dar uma mexidinha nele. Valeu aí, velho. Valeu pela ajuda aí, irmão. É, tudo bem, amigo. Valeu aí, valeu. É nóis, é nóis, velho. Valeu. Ô, irmão, você consegue só me dar uma carona até ali na loja ali, mano? Ô, vamo aí. Aí, provavelmente, eu vou comprar o carro e já vou trazer pra você dar uma olhada, né? Fechou. Aí sim, mano. Porra, cara. Ô, Rick, já volta aí, mano. Pra lá. Cara, aí vai dar uma carona mais ou menos, mano. Eu gosto do carro mesmo, pô, lá já. Já vai dar um rolê já. Sim, mano. Aquele carro ali, rapaz. Carrinho é bom demais, mano. Só vou vender por causa disso mesmo que eu vou ter que me mudar pro interior, mano. Senão, não vendia não. Ah. Que faixa de preço que você tá pensando em comprar um carro? Então, ó, primeiramente, quem quiser um carro aqui, que fique legal lá, né, mano? Tem que ser um carro legal. Cara, tem um... Tem uma caminhonete, não sei se você conhece, aquela Sandy Kings, tá ligado? Sandy Kings? É, aquela é bruta, hein? Olha a olhada aqui. Ah, ela tá custando 38 mil. 38? Porra, aí me quebra, né? 38 acho que eu não tenho, não. A rapaziada comprou bastante dessa caminhonete aí. E ela é autona, cara. Ela é boa por causa disso. Vixe, pô, a terreno assim é melhor que tem, eu acho, nessa faixa de preço. Como é que é o nome? Sandy? Ah, tá. Sandy King. Sandy King. 38. Pode crer, mano. Esse carro aqui, acho que seria o correto mesmo, hein? Sandy King, cara. É, mano. A gente mete um pneuzão off-road nela. É, que ela já vem, na verdade, um pneuzão off-road, né? Esse mete é um diferenciado. Nossa. Acho que eu teria que ir no banco pra ver se eu ia ter essa grana, cara. Calma aí, deixa eu... Vou tentar comprar. Vai se eles aceitam. Cara, eu acho que não aceitam que tá com o dinheiro na mão, cara. Tem que tá, né? Eu botei aqui ali num banco ali, mano. Vê quanto é que dinheiro é total com a terra. Deixa eu dar uma olhada. Pô, aquela ali seria uma boa mesmo aquela Sandy King, aí, véi. Pô, e agora, véi? Aquela ali é excelente pra quem fica em roça, véi. É, mas acho que vai ter que ser aquela ali mesmo. Você teria outra? Uma menor valor? Acho que não, né? Ah, cara, acho que até tem, mas a melhor... Até tem, mas a melhor mesmo pro custo-benefício e tudo é aquela ali, cara. Entendi. Ela anda bem, a bicha é bruta, tem força pra caramba, autona. Pode crer, pode crer. Ah, então, acho que vai ter que ser aquela ali mesmo. Deixa eu ver quanta de grana que eu tenho aqui. Aí tem uma... Tem uma aqui, só que o preço dela é mais elevado, cara. É uma... Boobster, acho que é 6x6, eu acho que ela é 6x6 mesmo, tá? Ah, Dubster, tô ligado. Aquela lá, mas aquela lá é muito cara. É, aquela lá é 240, mano. É aquela lá, já é um preço mais elevado. 31x6, não é? Nossa senhora, mas não, eu vou ter que ir. O que eu vou ter que fazer, cara? Eu vou ter que ir... Aqui, esse banco aqui, isso não faz empréstimo não, né? Se não faz, cara. Tá com quanto no banco? Na soma aqui, eu tô com 31, cara, eu acho. Caramba. 31, aquele... O foda é que ir lá e só compra a vista, aquele carro, mano. É, isso que é foda. Não, o negócio é que eu acho que eu até conseguiria, só que eu... Saiba que eu comprei essa roupa aqui? Deu 2.500 reais essa roupa, velho. É que a roupa lá, mano, fala pra tu, é... Depende onde você compra, é da Gucci, da Louis Vuitton. Ah, mas é essa daqui que eu tomo, mano. Não é que a roupa de, tá ligado? Chapeuzinho, óculos, luzinha vermelhinha. Tu vai ver, tu vai ver, tu vai... Você pega lá e tu vai ver a marca disso aí, é marca de fora aí, fica caro, pô. Não, pode crer, pode crer. É que você tá ligado como o Brasil aí, né, mano? Foda isso. Qualquer produto importado, a taxa só é lá inscrito. Não, tá ligado. Então, mano, então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou comprar agora, porque eu tenho que vir juntar sete. Você sabe alguma coisa assim que a gente pode tá fazendo aqui na cidade que dá uma graninha boa, mano? Tipo, só pra juntar setão, sete? Cara, eu quando eu comecei, eu juntava bastante grana em caminhoneiro, cara. Ou então minerador. Não sei se você já trampou dessas coisas aí na cidade. É, eu acho que eu sei que esse caminhoneiro mesmo, cara. Caminhoneiro vai dar pra gente fazer. Deixa eu ver aqui uma coisa. Caminhoneiro, se você fazer uma... É que tem lá, né, as entregas lá, você faz as entregas completas lá, você consegue rapidinho, né? Fazer uma remessa nessa entrega lá, isso. Aí tu já consegue sete mil facinho. Pode crer. Você me dá uma carona ali na agência ali? Só poder assinar ali. Vamos ali, vamos ali, guys. Então a gente vai ter que trampar de caminhoneiro pra juntar os sete mil que faltam pra pegar aquele carro, cara. Aí sim. Eu acho que aí vai ficar valendo... Vai ficar valendo, tio. Acho que vai ficar valendo isso, hein? Então é o seguinte, guys. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Amanhã a gente continua. Tu é novo na cidade ou já faz um tempinho que você tá por aqui? Não, já tem um tempinho que eu fico por aqui. Só que eu viajo muito, tá ligado? Aí... Ah, tu é fazendeiro, né, pô? Deve ter fazenda em outro monte de lugar aí. Então, mas eu investi praticamente o que eu tinha, tá ligado? Na fazenda. Então, sobrou um pouquinho ali. Não botou ela pra funcionar. Não plantou nada lá. Ainda não, ainda não. Ainda a gente tá... Só consegue lucro quando você plantar as coisas lá, né? Exatamente. A parada fica lá prejuízo, tá ligado? Mas eu vou ver se durante essa semana, semana que vem, já começa já a esquentar isso aí, mano. É, ué. Aí tu planta alguma coisa, o dinheiro que você investiu já recupera rapidinho. Exatamente. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trampar de caminhoneiro. Como que a gente vai mostrando pra vocês, tá ligado? Assinar caminhoneiro aqui, ó. Você já é um caminhoneiro. Então tá tranquilo. Deixa eu sair daqui. Então eu vou lá. Eu vou pegar uma carona com o cara aqui. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E vamos juntar o dinheiro pra gente pegar aquele carro. Peguei, peguei, irmão. Muito obrigado, hein. Você consegue me levar ali até na parada de caminhão ali? Bora lá. Eu te levo lá. Eu tô até abusando ainda da sua boa vontade. Não, pô. Relaxa. Tamo aqui pra ajudar, você tá ligado? Então é isso aí. Valeu, falou e fui. Você foi a shadow to my life, did you feel? I'm not the star, you fade away. Afraid I'll lay my side of sight. When I see you, I love you. Where are you now? Where are you now? I'm not the star, you fade away. 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 Tchau, tchau.